De primeira mão aqui, gente, no nosso tableless A gente vai montar todos os elementos Botar todos os elementos certinhos, posicionados Depois a gente começa a alimentar e formatar, tá? Então eu tô com o Fireworks aberto aqui Pra gente já enxergar o que a gente vai tá fazendo A gente pode tá usando a Slice Tool aqui Pra já ir tirando as medidas, ó Então a gente vai ter aqui o Reader A gente vai ter aqui uma DVD Que pode ser dentro do Reader também Que vai ser a nossa Div que vai mandar No sistema de pesquisa Que essa parte aqui é uma boa dica Deixar ela inteira no site, tá? Em todas as páginas Porque aí ele tem ali o cadastro sempre Ele tem tudo à mão ali pra fazer um novo filtro Se ele quiser E o conteúdo pra cá a gente muda dependendo da página Então a gente vai ter uma Div Reader aqui Bem grandona, que vai tá aí, ó 314 pixels, tá? E dentro dela vai ter o topo Vai ter aí a central e tal Então a gente vai botando os elementos agora dentro da página Primeiramente no CSS Então a gente tem que ter aqui O Reset, né? De sempre Pra gente tirar a Margem e o Padding dos elementos Então Margem 0 Padding 0, tá? Fechei Depois disso eu vou ter o Body O Body não leva asterisco, sustenido, nada, tá? Ele Ele formata diretamente Não precisa você botar nada antes Depois disso a gente vai ter o Box Que vai ser a formatação total aí do nosso layout No nosso caso aqui a gente já pode vir aqui, ó Clica fora, pega aqui e clica em Canava Size Aí você tem 860 por 1200 Então a gente vai determinar a largura do site E jogar uma margem Já explico, ó Então ele vai ter o Widget De 860 pixels Que é a largura do conteúdo do site E vai ter uma margem 0, cima, baixo Alto, direita, esquerda Ou seja, ele vai deixar o mesmo espaço pra direita E o mesmo espaço pra esquerda Centralizando o nosso site ao palco, tá? Então essas formatações por enquanto Depois a gente vai ter mais uns resets aqui De alinhamento de imagens e tal Mas por enquanto é isso Aí a gente já começa aqui, ó A gente vai ter aqui o nosso topo E a gente pode configurar assim, ó Reader Que vai ser o topo todo Depois a gente vai ter o Reader Underline Topo Responsável apenas pelo topo do site Depois a gente vai ter o Reader Underline Vamos botar aqui, ó Ferramentas, tá? Que vai ser as ferramentas ali de navegação Ou navegação Acho que fica mais bonito botar um nome aqui, ó Navegar Reader Underline Navegar Escrever certo, né? Navegar Ok Depois desse header A gente vai ter aqui mais uma div Que vai ser correspondente aos imóveis E ao nosso anúncio Então a gente pode criar aqui Um Vamos botar aí Imóveis Home Tá? Então vai lá Imóveis Underline Home Aqui não leva acento, tá gente? Eu acho que é isso O resto a gente pode configurar com elementos internos aqui, tá? Depois ainda a gente tem mais uma div Que vai ser o lista lá Então Imóveis Home Lista Tá? A gente pode criar aqui Imóveis Underline Home Underline Lista Abaixo disso a gente já entra com o rodapé, né? Então Footer Ok Então vamos vir aqui novamente E Footer Aí a gente tem A Footer Abre e fecha Beleza Temos todos os elementos que a gente vai precisar pra montar a nossa home Bem simples Depois a gente vai formatando elemento por elemento Voltamos no nosso source code Então Eu vou deletar esse h1 Tá? Ele vai ficar exatamente assim Sem nada mostrando, tá? Página em branca Agora a gente faz assim Vamos botar as divs Então Div Id Box Que é a nossa div mãe Tá? Fecha a div A gente vai lá e abre Div Id Reader Dentro da div Id Reader A gente tem a div Id Reader Underline Topo Tá? É sempre na ordem De montagem A gente segue a sequência Vou dar um comentário aqui Fecha Reader Topo Tá? Pra gente saber Aonde termina cada div Aqui você pode botar também Fecha Fecha Div Box Fechamos o comentário Então fechou o header topo aqui Posso dar um espaço pra dar Pra visualizar melhor Vou dar dois entres Dois espaços Div Id Reader Navegar Tá? Fechei a div Navegar Vamos fechar aqui Fecha Navegar Agora a gente pode fechar A reader Tá? Então perceba que Essas duas divs Estão dentro da reader Né? A gente vai vir aqui E comentar Fecha O header Ok Depois disso então A gente já segue aí Pra Imóveis home Né? Que é a div Onde vai ficar Nossos imóveis Da página inicial Então dois espaços Div Id Imóveis Home Podemos fechar Imóveis home Vamos seguir aí O padrão Fecha Imóveis Home E abrimos já Diver Diver Imóveis Home Lista Home Fecha Home Lista Depois disso A gente já entra aí Com o nosso rodapé Porém o rodapé Vai ficar fora da box Tá? Então vou criar aqui Dois espaços Diver Footer Tá? E vou fechar aqui Novamente comentar Fecha Footer É bem interessante Você deixar sempre Bem comentado Porque é muito Conteúdo Tá gente? E quando a gente termina isso Nada acontece Tá? É normal É natural A gente só Botou as divs aqui E a formatação É zerada Enquanto não tiver Conteúdo aqui Ou uma div Determinando altura E largura Aqui E outra formatação Interna Nada acontece Lá no nosso site Mas a gente já vai começar A programar aqui Então a gente vai ter aqui Dentro da header logo Da header topo Desculpe Uma div Id Header Underline topo Underline logo Tá? Seguindo aí Uma hierarquia Vou comentar aqui Fecha logo E aqui eu já vou botar A imagem Lembrando que a gente vai aplicar Técnicas de seu Então Os elementos que eu vou aplicar aqui E sempre em todas as imagens Vai ser o alt E o title Tá? Então vamos lá Img SRC Tá dentro de Imagens Barra Up Imóveis Underline logo Ponto PNG Que foi a imagem Que a gente exportou Se a gente vir aqui Na nossa pasta de imagens Up Imóveis Underline logo É isso aí Ok? Então depois de a gente fechar a imagem A gente vem aqui Vai abrir a propriedade Alt Depois a gente pega Dinamicamente essa propriedade Mas Vou botar aqui Home Tá? Porque ela vai voltar pra home E title Home também Depois a gente muda isso aqui Tá? Depois disso Eu vou abrir aqui o link Ó A href E mob Peguei o index Ok? Era mais fácil botar index ali Mas dessa maneira A gente já fica lá dentro da pasta Toda vez que a gente precisar do arquivo Vou vir aqui E vou fechar esse link Então a gente tem o link Né? Pra imagem E essa imagem Nos leva direto pra home De volta Posso vir aqui Ó E dar um delete aqui E um delete aqui Vai ficar pequeno Igual a linha E a gente sabe que aqui A gente tem A nossa O nosso link Com a logomarca Pra home Agora sim Se eu atualizar A gente já tem O primeiro resultado Que é o up imóveis ali Porém uma imagem Com um link Ela sempre leva a borda Se ela tiver o link Então a gente vem aqui Ó Border Zero E dessa maneira A gente já tira aquela borda Horrível de volta Depois ainda A gente tem aqui Os nossos menus Né? Então a gente pode criar Diretamente aqui O menu Ou fazer uma div Pra ele O que é desnecessário Então a gente pode Até isso aqui Ó Vou fazer assim Ó Vou mostrar pra vocês Como formatar com o elemento Pra não ter que fazer Tanta coisa No nosso CSS Tá? Então a gente vai formatar Essa imagem Pelo elemento Do CSS E também A nossa Nosso menu Pelo elemento Então o elemento Aqui é o elemento IMG Tá? Depois a gente vai ter aqui Uma lista não ordenada Então Abre o L Fecha o L L lá embaixo Vou abrir aqui A LI Que é o item de lista A gente pega um A HRIF Botar link cego Por enquanto Fechei Fechei o link Fechei a LI Isso aqui que eu quero A gente tem Quatro links No nosso layout Então eu vou Duplicar aqui Quatro vezes Ó Fazer uma cópia De quatro aqui Então a gente pode Voltar aqui Posso tirar essa layer Daqui por enquanto Depois a gente pega a medida Mas vamos lá Comprar Alugar Anunciar E fale conosco Comprar Alugar Anunciar E fale conosco Esse é o nosso menu E a gente está dentro Do reader topo Ok? Se a gente vir aqui Totalmente desformatado Olha só Beleza Mas agora a gente vai fazer assim O nosso reader topo Ele vai ter o tamanho Medindo bem aqui De quarenta e quatro De widget Então eu tenho um EGT de sessenta Vamos lá Então reader topo Está aqui ele A gente bota aqui EGT Opa EGT de sessenta pixels Border bottom Vamos botar aqui Direto bottom Border Bottom Eu acho que é Cinco pixels Se eu não me engano É cinco pixels A gente pega aqui A ferramenta de cor Vai lá E pega a cor que é O nosso bottom Aqui no layout Que é o Pode até copiar aqui Trinta e nove É trinta e oito Trinta e nove Trinta e nove Tá? Vamos lá No nosso dream Novamente Então border bottom Cinco pixels solid Com a cor Trinta e oito Trinta e nove Trinta e nove Ponto e vírgula Fecho a formatação Dessa forma A gente tem formatado Aí O tamanho Do nosso Do nosso reader Lá Do nosso topo Tá? Agora a gente vai fazer assim Quando no reader topo For imagem Que é o IMG Ele vai ter um Float left Dessa maneira A gente já puxa De volta pra cá O menu Ele já fica lá do lado Tá? Agora a gente vai Pra o L Primeiro tirando Os itens de lista Tá? Então o L Vai ter um List style Noni Que ele tira aqueles Itenzinhos Vai ter ali A margem zero O padding zero Tá? E é isso que eu quero Então a gente pode botar aqui O float left também Pra ele ficar certinho lá Vamos dar mais um F5 aqui Pra ver como é que ficou Ele já alinha aqui Vou pegar aqui Só pra gente ver Ele tem uma margenzinha aqui De uns 10 pixels Né? Na nossa logo Então aqui a gente pode aplicar Essa margem Reader Top IMG Tem o float left Vamos botar uma margem De 10 pixels E vamos ver Onde é que ele vai parar Ó Já ficou certinho Ali onde a gente queria Agora a gente só tem que Formatar Os itens de menu Então Perceba que a gente tem Um menu bem grande Aqui A gente só pode pegar Direto com a fonte Ó Então é um Trebuchet MS Com 24 pixels Em negrito Então vou pegar aqui Na UL Vou selecionar Vou vir aqui UL LI Fonte 24 pixels Que é o tamanho Que a gente pegou lá Trebuchet MS Fonte weight Bold E é isso aí Que a gente quer Por enquanto Tá? F5 pra atualizar Ó Já fica a fonte grande Como a gente tá Atacando direto Na LI A gente já pode Botar um display Inline Tá? Que é linha E um float left Também Pra tirar todos os espaços Aí das formatações Assim ele já fica Certinho aqui Ó Agora a gente faz assim Quando o L LI For link Eu quero nele Um padding De 10 pixels Fechei esse padding Ele vai ter padding Cima, abaixo Direito, esquerda 10 ó Ok? Deixa eu só jogar um float left Aqui pra ver se ele não tá Pegando Deixa eu ver Ó Beleza É isso aí Então já podemos botar um pouco mais aqui Viu que não foi suficiente Até ele ficar onde a gente quer que ele fique Tá? 15 ainda eu achei pouco Mas vamos fazer assim Ó Text decoration Noni Tá? Vou vir aqui Ele tem 15 cima e abaixo Eu vou botar direita e esquerda 25 pixels E vou aplicar ainda aqui Um margem De 5 pixels Pra dar uma afastada aí no meu efeito Tá? Ele vai tirar a borda aqui E se a gente for perceber Ainda é mais separação Né gente? Então O margem aqui Eu acho que cima e abaixo já tá legal Já ficou centralizado aí Ficou bacana A gente bota aqui um 10 pixels Direita e esquerda Vamos ver onde é que vai parar isso aí Ó Tá aí Show de bola Menu prontinho Agora a gente só vai a formatação dos elementos Pegar na cor aqui Ó Trocamos a cor A cor tem que ser no link Tá gente? Senão ele não vai trocar Ponto e vírgula novamente Agora a gente vai fazer o hover Então quando for a hover Eu quero que o background dele Como a gente aplicou com padding Vai ficar bem bacana A gente vai pegar aqui um azul bem clarinho Bem clean Tá? Vai ficar bacana Vamos lá ver? F5 pra atualizar Tá aí Já com a cor Se eu passo o mouse Bom Ficou muito padding Né gente? Então vamos fazer assim Eu vou vir aqui ó E vou botar acima e abaixo A gente tem um padding de 15 Se a gente botar 10 aqui E diminuir 5 aqui Botar 10 aqui também Vamos ver como é que fica Então ele não vai mudar de lugar Mas ele vai diminuir o espaço Ó O tamanho do nosso efeito Que pode ser reduzido ainda um pouco mais Então eu vou botar aqui um 5 Tá? Cima e abaixo E vou aumentar aqui 5 no margin Então a gente tá tirando O padding Que é aquela borda interna E botando o margin Que é a borda externa Então ele não Ele não faz diferença aí No nosso link E pra gente fazer uma Uma parada legal aqui Um efeito bacana Eu posso vir aqui ó Pegar a ferramenta de cor E selecionar lá a cor do nosso up E pegar o efeito daqui Então ele dá um contraste bacana Com a nossa logomarca Então quando eu passar o mouse O background vai ser da cor Do meu up lá E vai dar um contraste legal Com a nossa logomarca Vamos ver? Olha só Só que aí Ele não destaca direito A nossa fonte né Então a gente pode ainda Vim aqui no link A rovia E botar uma color Pode pegar um branco aí Que ele vai dar um contraste Com o fundo Do nosso site Que é o branco A cor do fundo Então fica show de bola Menu bem bacana Aí pro seu projeto Tá?